Olá, bom dia telespectador da TV Mar Canal 25, um grande abraço pra você. Estamos no ar com mais um canal Esportes na manhã desta terça-feira para trazer muitos assuntos, muitas notícias dos clubes de Alagoas nesta semana que está apenas no início, mas a preparação dos nossos clubes continua em ritmo intenso. O CRB que já tem tone para a partida do final de semana quando o Galo vai tentar emplacar uma boa vitória fora de casa diante do Boa. Boa vitória contra o Boa. Pois é, final de semana mais um desafio fora de casa do CRB na competição. O CSA que já definiu preços dos ingressos para a partida contra o Cuiabá no próximo domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro. A preparação do Asa para enfrentar o Confiança em mais uma rodada da competição. Vamos trazer lances curiosos e as notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas 24 horas nos bastidores do futebol. Com uma queda de Rogério Senne no São Paulo, Dorival Júnior continua sendo o nome preferido pela diretoria para assumir o comando técnico da equipe. Os lances curiosos da Série A do Campeonato Brasileiro, o desempenho do seu clube, você vai saber a partir de agora tudo isso aqui no Canal Esportes pela sua TV Mar, Canal 25, que já está no ar. Vivo pelo portal gazetaweb.com, você acompanha a nossa programação através da internet, pelo aplicativo TV Mar, também você baixa para seu smartphone e tem acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. As nossas redes sociais disponíveis para que você possa interagir conosco através do nosso Facebook, nosso Twitter, o Instagram e o YouTube. Você pode entrar em contato conosco também através do WhatsApp 98107-9872. 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25. Vamos começar o programa de hoje de uma maneira diferente. Tecnologia é tudo. Eu mesmo sou fã de videogame. Chego ao final de semana, eu ando rodando o planeta com muitos e muitos jogos, principalmente no modo carreira no FIFA. Eu sou fefeiro. Jogo demais, inclusive. Faço qualquer desafio para você, José. Eu desafio você, meu amigo Márcio Andres. Desafio qualquer um, porque tem um grande time. Estou jogando com o Boca Juniors em 2020 no FIFA 2017, na temporada 2020, com muitos jogadores. Mas qual é o intuito de tudo isso? De eu estar falando da presença e por ser apaixonado de videogame. Porque eu sei que você, que está aí no outro lado, também acaba sendo muito fã em jogos eletrônicos. E a Konami, uma das maiores empresas e que promove jogos eletrônicos na atualidade, acaba também lançando mais uma edição do Pro Evolution Soccer. Apesar de não ser mais um jogador de pés, como é chamado naturalmente pelos amantes dos jogos eletrônicos, o Pro Evolution Soccer, um dia eu chego lá, 2018, foi lançado. E você vai acompanhar um pouco do que está sendo reservado no PES 2018, aqui no Canal Esportes. Vamos lá. E você vai acompanhar um pouco do que está sendo reservado no PES 2018, aqui no Canal Esportes. E você vai acompanhar um pouco do que está sendo reservado no PES 2018, aqui no Canal Esportes. Pois é, né? Diaguito, né? Diaguito Maradona. Se você observou, a realidade fica bem próxima, né? Os detalhes, as circunstâncias que deixam muito próximos mesmo as características dos jogadores na vida real. É a tecnologia, né? Para quem acompanhou esse avanço da década de 90 para cá, você observa o quanto mudou. O que era o futebol que estava sendo colocado no início da década de 90 pelos jogos eletrônicos, em que você tinha muitos cubinhos correndo atrás também de outro cubo que se passava por bola. Hoje você observa essa realidade com imagens que nós estamos mostrando aqui no Canal Esportes. O PES 2018 também ganha destaque. A Konami sendo uma das principais empresas, ao lado, claro, também da EA Sports, que cria o FIFA e que tem também aí nos próximos dias já previsto o lançamento do FIFA 2018. Aí sim, aí fala a minha língua. Gosto muito mais do FIFA do que o PES. Mas isso é uma discussão, olha, muito longa. Você acompanha nas redes sociais muita gente discutindo. Há os que defendem o FIFA, há os que defendem o PES. Isso é uma... parece essa disputa política no Brasil, de esquerda e de direita. É bem por aí a condição. Bom, vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Depois de dar uma passada nos jogos eletrônicos e no mundo virtual, vamos falar da realidade, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações do ASA, direto de Arapiraca, do CSA e do CRB. Mas o CSA está na pré-Copa do Nordeste. Ontem a Liga do Nordeste e a CBF se posicionaram a respeito do comunicado oficial do Esporte do Náutico que anunciaram a desfiliação da Liga do Nordeste. E definiram também já a questão dos confrontos para esta fase em que envolve os vices campeões estaduais para um momento em que se disputem dois jogos, jogos de ida e volta, essa condição para disputar a fase de grupos no ano que vem. O CSA vai mais uma vez enfrentar um velho conhecido na próxima fase, o Parnaíba do Piauí, em duas partidas. Vamos acompanhar como é que foi o desdobramento e a logística dessa pré-Copa do Nordeste e o que tem sido reservado para a Copa do Nordeste no ano que vem. Essa fase preliminar é uma fase que vem no período de transição, né? Esse ano de 2018 vai ser um período de mudança, né? A gente criou essa fase para justamente oito clubes classificados, mantendo as premissas técnicas já estabelecidas. Eles se enfrentam para classificar quatro clubes para ir se juntar aos doze na fase principal da competição, que somam dezesseis. Dezesseis clubes ao contrário de vinte, que o que era, a gente entende que faz a competição algo mais sólida, competição mais enxuta e com jogos mais fortes, confrontos mais fortes. Então, a ideia é que esse ano seja um ano de transição para a gente consiga já estabelecer esse padrão novo, essa fase pré, essa Copa do Nordeste com dezesseis clubes e para o ano de dezenove já mudar algumas coisinhas para fazê-la ainda mais forte, mantendo obviamente as características inerentes à competição. Eu acho importante que é um novo passo que a competição está dando, graças à CBF aí está mudando o formato e isso só tem a crescer a competição e acontecer em todos os estados do Nordeste. Cada ano a competição vem ganhando mais corpo, vem tendo mais público, vem ganhando mais visibilidade e isso para o Nordeste e para os clubes que estão participando, muito importante. Muito bem, né? Nesta situação em que o Náutico e o Esporte comunicaram a desfiliação da Liga do Nordeste, a Liga do Nordeste vai continuar. Veja que cada um defende os seus interesses e nessa condição é preciso colocar sempre em evidência de que a competição já é uma competição consolidada. Nós tivemos a Copa, o torneio Rio-São Paulo já em outros momentos que não conseguiu se estabelecer, a Copa da Primeira Liga que é uma outra competição também que não vingou, a Copa Verde que tem um problema da visibilidade pelos clubes participantes, mas a Copa do Nordeste tem sido alvo de muitos elogios, de muitos elogios e a própria CBF já declarou que é uma competição viável para os clubes e é preciso colocar em evidência essa situação para quem acompanha todos os dias. O futebol sabe que a maioria dos jogos da Copa do Nordeste são jogos de casa cheia e com boas partidas sendo disputadas. Olha, ontem nós tivemos também a conclusão de mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de muitos gols, jogo de seis gols, Chapecoense, olha, e Fluminense proporcionaram um jogo eletrizante. Vamos dar uma olhadinha com imagens da CBF TV, capturadas, claro, da TV Globo, esses gols da partida entre Chapecoense e Fluminense, resultado que fechou, assim, mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar. Primeiro gol do Fluminense que você viu, gol de Richarlison, gol de empate da Chapecoense com Rossi. A Chapecoense virou com o Arthur. Fluminense no segundo tempo chegou ao gol de empate. Jogada pelo lado esquerdo e o cruzamento, olha que peixinho bonito, né? Pedro, dois a dois. O terceiro gol da Chape veio depois dessa condição em que o goleiro caiu com a bola praticamente dentro do gol. E o gol de empate do Fluminense com o Marco Júnior aos finalzinhos do jogo, né? Três a três o resultado da partida para cá final. Com o resultado, a situação de momento dos dois times ficou assim. O Fluminense, sétimo colocado na classificação geral, né? Sétimo colocado na classificação geral e a Chapecoense está na décima quinta colocação, né? Os dois times ainda buscando uma condição melhor no Campeonato Brasileiro. Olha aqui em termos de pontos. O Fluminense tem 16 pontos, enquanto a Chapecoense tem 14 pontos na classificação geral da Série A do Campeonato Brasileiro. Observe que a situação da Série A, uma situação super equilibrada que nós estamos mostrando aqui para quem acompanha o Canal Esportes, essa situação aqui em termos de pontos, não é? Muito bem. Ontem tivemos também mais um jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo, como é que é? Opa, que beleza, hein? Nossa equipe aí de edição correndo para poder trazer o conteúdo em alta definição. Vamos colocar os gols da Série C do Campeonato Brasileiro, a partida entre Sampaio Correia e Remo. Ontem marcou também o encerramento de mais uma rodada desta Série C, o grupo do CSA, jogo que envolveu confronto de equipes no grupo do CSA, no grupo A, no grupo do CSA e do ASA na Série C. Vamos dar uma olhadinha nos gols com imagens do esporte interativo. Olha o passe para o Felipe Marques, entrou na área, caiu, ele vai dar, ele deu. Penalte para o Sampaio Correia. Lá vem Marlon, vai lentamente para a bola, vem de pé direito. Gol! Girou Gabriel Lima, limpou, bateu. Gol! Gol! Muito bem, então essa é a condição que você está acompanhando aqui no canal Esporte depois da conclusão de mais uma rodada da Série C. E que tem a classificação de momento, CSA na liderança, olha o empate foi muito bom para o CSA, muito bom. CSA que ainda é líder do campeonato, desse grupo A, e a situação de empate trouxe também uma condição de conforto ainda maior para o CSA, porque esse confronto entre Remo e a equipe do Sampaio Correia envolvia também equipes na quarta vaga nesta classificação geral da competição. Com isso, a situação de momento fica assim na Série C do Campeonato Brasileiro. No grupo A, CSA, líder, 17 pontos. Em segundo, Fortaleza, 14. Em terceiro, Botafogo da Paraíba, também 14 pontos. Agora, olha aí na quarta colocação, o Remo com 12, ou seja, o CSA está a 5 pontos de distância da primeira equipe no G4. O Sampaio Correia também tem 12 pontos. Observe que todos têm o mesmo número de jogos, ou seja, mesmo que aconteça um desastre e que o CSA venha a perder, caiu aqui, tá? Nossa transmissão, foi aí, tá? Mesmo que o CSA venha a perder essa condição de um jogo ou outro, ele não será alcançado em número de pontos, nem vai sair o G4. O mais importante para o CSA, nesse momento, é se manter aqui, no G4. O mais importante para o CSA é isso. Por quê? Existe o cruzamento olímpico na segunda fase, mas o mais importante é se classificar. Então, o CSA está aí a passos largos, próximo da classificação, para a próxima fase desta Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar mais de CSA. Vamos voltar agora o foco aqui do programa para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos lances curiosos no final de semana. É o momento de você avaliar esses lances engraçados e situações curiosas com imagens da ESPN. Vamos ver. Você aguarda com ansiedade. Começamos com o colombiano Miguel Borja. Miguel! Miguel! Vai, Miguel! Esse cabeceio, ou melhor, essa ombrada, diz muito sobre a fase do atacante do Palmeiras. Que coisa, hein, Miguel? O David do Vitória ia fazendo uma boa jogada, mas aí ele tentou simular um penal. Aí não. Saiu rodando. Aí, beleza. E nem um peão da casa própria. Vai, vai, vai. Foi. Opa! Antero, repare agora na categoria com que o Léo do Curitiba dominou essa bola. Apareceu. O futebol avança, muitas coisas mudam, mas a canelada persiste. Persiste, claro. Esse é um clássico no futebol imutável. Na Ilha do Retiro jogavam o esporte atlético paranaense. Agora me diga quem é quem. É isso que eu ia falar. Os dois times entraram em campo com uniformes praticamente iguais. Meias escuras, calções também. Foi um negócio... Olha. Terrível, Antero. Vamos entender. Olha lá. É minha, é minha, é minha. Não dá pra saber quem é minha, quem falou é minha. Fechamos a lista. Ali também? Ainda na ilha. Oi! Olha o carrinho que o Gustavo Cascardo deu no coitado do auxiliar. Oi! É pênalti! Esse negócio do esporte com o Atlético Paranaense foi uma vergonha no final de semana. As duas equipes praticamente com a mesma tonalidade. Apesar de perto ficar fácil a identificação, mas uma vergonha. A arbitragem passou em branco, né? Botava um branco ali, resolvia o processo e ficava todo mundo muito tranquilo. Inclusive o Atlético Paranaense tem um uniforme muito bonito, todo branco. Não sei por que não utilizou o uniforme. Ficou muito parecida a tonalidade com a camisa do esporte, né? Coisa ridícula. A arbitragem cometeu essa falha grave ontem. A Comissão Nacional de Arbitragem afastou o árbitro depois desse erro que ele cometeu e também de uma penalidade que resultou na vitória do esporte com o gol marcado pelo Diego Souza. Essas duas questões. Brasil e Alemanha. Todas as vezes que esses dois times, essas duas seleções são citadas, vem a lembrança de 2014, dos 7 a 1. Não é verdade? Mas agora é um novo momento. No futebol feminino, Brasil e Alemanha vão se enfrentar essa semana. Você sabia? Vamos acompanhar o material promocional. Muito bem. Então nós vamos trazer amanhã mais detalhes a respeito desse assunto. Jogão, né? Brasil e Alemanha com a Marta em campo. Vamos torcer que a Marta possa vingar e fazer uma grande apresentação junto com as meninas da treinadora Emile Lima da seleção brasileira. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho nós vamos falar do futebol alagoano. O CRB se prepara para enfrentar o bom esporte. O Asa na preparação para enfrentar a equipe do Confiança Fora de Casa. E o CSA, tudo, absolutamente tudo do CSA que se prepara para enfrentar o Cuiabá. Logo depois do intervalo. Voltamos já. O Asa na preparação para enfrentar a equipe do Confiança Fora de Casa. O Futebol é uma grande paixão dos alagoanos. Você se emociona. Você torce. Você vibra. Vá ao estádio. Leve sua família. Leve sua alegria. Convide seus amigos. O Grito de Gol também é um grito pela paz. Governo de Alagoas. A terra está preparada em matriz de camaragino. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorvo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Beleza, de volta com o Canal Esportes na manhã desta terça-feira, 11 da manhã, 53 minutos em Maceió. Vamos até Arapiraca. Jânio Barbosa chegando para trazer mais notícias do ASA nesta preparação para ir até Aracaju, capital de Sergipe, para trazer informações dessa preparação do Alvinegro para enfrentar o Confiança na próxima rodada da Série C. Jânio Barbosa, grande abraço para você. Tudo bem, Jânio? Beleza, Jânio Barbosa? É com você. Tudo tranquilo? Beleza, Jânio? Tranquilo. Tudo tranquilo comigo, né? É, não é sem áudio, né? O nosso Jânio Barbosa está sem áudio, viu, Jânio? Isso, tá. Vamos tentar aí restabelecer o contato com o Jânio Barbosa enquanto ele recupera a questão do áudio. Até porque é importante deixar para o torcedor de Alagoas essa condição do ASA na preparação que a equipe vai vivendo para tentar, pelo menos, se aproximar mais do grupo das quatro melhores equipes da competição. O CRB vai enfrentar o Boa Esporte no próximo final de semana. O jogo é sábado à noite. E nessa partida vai marcar também um reencontro entre as equipes. O último, a última vez que os times se enfrentaram foi em 2015. Vamos dar uma olhada então, reviver as situações curiosas e que trouxeram boas lembranças para os alagoanos desse resultado, o último resultado do CRB em 2015, diante da equipe mineira. Vamos ver. Bom lançamento do Peri aqui para o Maxwell. Partiu para cima na marcação, cortou para dentro, foi para o chão. É pênalti! Partiu o Zé Carlos, caminhando para a bola, olhando para o goleiro, batendo! Gol! Pela com o Clebinho, acelera Bocão, que jogadaça! Vai pintar um golaço no Bocão! Gesso Magrão, tá ele, o goleiro, a bola, driblou, perdeu o ângulo Gesso Magrão, linda finta no Douglas, para o Leandro Brasília, ninguém chuta, bateu o Leandro! Gol! Gol! Muito bem, aí você está vivendo essa condição do CRB, que venceu naquela oportunidade de 2015 a equipe do Boa Esporte pelo placar de 3x1, com gols marcados por Zé Carlos, que naquele ano foi o artilheiro na Série B do Campeonato Brasileiro, com a camisa do CRB, o Bocão e o Leandro Brasília, jogador que não está mais no CRB. O Bocão, inclusive, não é também mais atleta do CRB, um jogador que já veste a camisa de outro clube nesta sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. 11 da manhã, 56 minutos em Maceió, já temos o Jânio Barbosa? Vamos tentar, então, restabelecer o contato com o nosso Jânio Barbosa, direto da cidade de Arapiraca. Jânio, vamos tentar mais uma vez, você consegue me ouvir, Jânio? Grande abraço para você, um grande abraço mesmo para todo mundo aí na cidade de Arapiraca. Não, né? Jânio está conosco? Agora. Ainda está sem áudio, viu, Jânio? Sem áudio ainda, está certo? Está sem áudio. É, está sem áudio o Jânio Barbosa, né? Então, hoje vamos ficar assim, nessa condição. Amanhã o Jânio vem por lá, diante dessa condição aí que nós vamos ajustar para tentar aí trazer o Jânio com aquela qualidade que nós estamos aqui acostumados a trazer todos os dias no Canal Esportes. Está certo, Jânio? Um grande abraço para você. Está certo? Amanhã você vem trazendo mais notícias do Alvinegro, nessa preparação para enfrentar a equipe do Confiança. Enquanto isso, claro, vamos ficar na torcida para que o Asa continue subindo, subindo na classificação geral da Série C do Campeonato Brasileiro, para que o futebol de Alagoas continue sendo bem representado. Já pensou? CSA e Asa classificados para a próxima fase da competição. Isso tudo pode acontecer. Falta mais de 10 jogos. Estamos chegando na última rodada da primeira fase. Ainda vai ter os jogos da volta da competição. Então, isso significa que a equipe do Asa tem possibilidade, sim, de figurar ali entre as quatro melhores equipes da competição. Olha, o CSA venceu a equipe do Salgueiro. E nós ficamos ontem devendo a condição desse resultado positivo que o CSA se isolou na liderança da Série C, no Grupo A, da competição. Vamos dar uma olhadinha, então, como foi essa vitória do CSA. Aí o gol do Michel. Foi esse o gol da vitória do CSA. Friza total, né, do Michel. Gol que deu a vitória ao Centro Esportivo Alagoano, pelo placar de 1 a 0. O CSA que joga no domingo contra o Cuiabá. A direção do clube, definindo os preços dos ingressos, a direção do CSA, já definindo os preços dos ingressos para esse jogo. Arquibancadas baixas, R$ 20,00. Para arquibancada alta, R$ 30,00. E para o setor de cadeiras especiais, R$ 50,00. Pontos de vendas na Loja do Azulão, no Maceió Shopping. Arena das Torcidas, no Farol e na Serraria. E Polo Esporte, no Centro e no Shopping Pátio. São os pontos para que o torcedor do CSA, esse torcedor que está aparecendo aí no vídeo, possa fazer o seu papel na partida de domingo contra o Cuiabá. Lembrando que a cada rodada que o CSA vence, automaticamente fica mais próximo de alcançar o objetivo, que é conquistar o acesso para a Série B no próximo ano. Para a gente fechar o programa de hoje, olha, e o desempenho no ataque do CRIB, apesar da sexta colocação na classificação geral da Série B, não é nada satisfatório. O CRIB que não consegue ficar entre os melhores ataques, os ataques mais positivos da competição. Os números do setor ofensivo do CRIB ainda estão entre os piores da Série B. Com 10 gols em 11 jogos, é o 15º, como mostra esse gráfico aí do Globo Esporte, coloca o CRIB na 15ª colocação, em termos de pontos, nesta Série B do Campeonato Brasileiro. A média de gols é de 12 vírgula... A média de chutes é de 12 chutes, quase 13 chutes por partida para balançar a rede adversária. O Juventude tem o melhor aproveitamento nas finalizações com a média de 7 chutes e meio. A cada 7 chutes e meio, o Juventude consegue fazer um gol nesses 10 jogos. Depois o Figueirense, com 8,6. Em terceiro, o Londrina, com 8,8. O Vila Nova vem em quarto, com 9,3. E o Internacional, a atração desta Série B do Campeonato Brasileiro, vem em quinto, com 9,4. Então, o CRIB está na 15ª colocação, nesse parâmetro que é feito, através da fonte de pesquisa, que é o site Footstats, que traz essa condição em número de chutes que os times acabam proporcionando, concluindo em gol. E a quantidade de gols que o CRIB tem feito no campeonato dá uma ideia de que a equipe tem que tentar pelo menos 12, 13 oportunidades para que uma dessas 12 ou 13 a bola possa entrar. Tem que chutar mais e tem que ter mais capricho na hora da finalização. Ponto final nesta edição do Canal Esportes. Deixo meu grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã eu te espero a partir de 11h30 da manhã. Acompanhe a nossa reprise. Grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí